E falando o que vocês esperam da série Sandman da Netflix, e Dudu, acho que o nome Mihael vai fazer você saber quem eu sou, quem é, quem é isso? Mihael, não tô lembrando cara, desculpa, realmente, nome diferente, realmente não tô lembrando agora, mas pode ser que, enfim, uma hora de estranca aí, Sandman, bom, Sandman, cara, eu cada vez mais, cada vez mais eu tô totalmente zen com essas paradas, eu não boto zero expectativa em qualquer coisa que venha, então eu não vou botar expectativa em nada, esperar pra ver, e aí depois eu começo. Cara, eu vou dizer assim, você é fã de Sandman? Sou, não tão fã quanto o pessoal que realmente, né, que leu 500 vezes, eu curto pra caramba o Sandman, mas eu vou dizer assim, cara, eu também não tô botando expectativa, faz muito tempo que eu não me invisto emocionalmente muito em séries que não vieram ainda, por exemplo, o Severance agora, eu vi, eu, meu, enlouqueci, fiquei, daí sim eu fui pro fórum, que nem o nerdão, tá ligado, e tipo, meu, a gente ficava, foi foda, mas antes eu não fico tão hypado, agora eu vou dizer uma coisa, cara, que eu tô curtindo e eu tô adorando no Sandman, que é, disso que já apareceu, né, o Sandman sempre foi, eles são os eternos, né, eles são personagens que, tipo, transcendem deuses até, então, obviamente, tem de todas as culturas, cada cultura, cada etnia, interpretam os eternos como da sua, né, da sua cultura, da sua etnia, então, o cast, obviamente, por uma necessidade evidente, é diverso, tipo, inclusive, tem o personagem não binário, no Sandman lá no início dos anos 90, no final dos anos 80, né, e cara, o nerdão, ou essa entidade chamada nerdão, cara, tem louca, como assim, esse personagem não é branco, meu, o cara é um eterno, velho, desencana nessa merda, tá ligado, tipo, e eu tô gostando muito do raid, dos homofóbicos. Você é meio Palpatine, tipo, yes! Cara, que eu assim, meu, eu acho que às vezes as pessoas, tipo, todos nós temos defeitos de caráter, tipo, devemos trabalhar nisso, né, mas assim, cara, eu acho que às vezes as pessoas acham que tão falando de uma série, de um quadrinho, e elas revelam, sabe, o seu machismo, o seu racismo, a sua homofobia, a sua transfobia, e eles não notam, cara, e o cara que insiste nisso, que não, eu quero odiar, eu quero odiar um grupo de pessoas, eu gosto que eles se afundem, tá ligado? Entendi, entendi. É, eu sempre encaro esse tipo de, esse tipo de discordância, quando é assim, como você falou, é, acho que não é nem questão de encarar, é estatístico, a gente vê, é sempre uma minoria. Sim, é três ou quatro. Mas assim, muito pequena, que reclama especificamente, tipo, ah, eu não vou nem fazer a voz do nerdão, porque o nerdão não tem esse tipo de problema, né, então eu não vou sujar uma personagem. Boa, boa, respeitamos o nerdão. Mas se tem lá um cara que é, sei lá, neonazista, brasileiro, e o cara não gosta que botaram o personagem preto, ou, porra, chinês, etc, esse cara, ele é o 0,001%, isso aqui, só que ele faz, primeiro, ele aparece mais do que a pessoa que simplesmente olhou e falou assim, legal. Tipo, nossa, que... A história, é, a história, a maneira, eu, por exemplo, nunca entrei num trailer de um filme que eu gostei e falei assim, porra, muito foda, muito difícil eu fazer isso. É o satisfeito, é o Guilherme Briggs que usa esse termo, ele chama de, ou pelo menos eu ouvi ele falar a primeira vez, o satisfeito silencioso. 99,9% das pessoas vêem um negócio, ah, legal, quando passar eu assisto, quando for pro cinema, é, essa galera específica aí, que tem problema de etnia e tal, dessa ignorância, é uma galera muito pequena, o que eu acho que acaba botando luz, é porque isso gera clique, isso gera matéria, e aí você, o que eu vejo muito é uma mídia que, desesperada por clique e atenção, aqui a gente falando e brincando, a gente também, né, mas a pessoa vai lá e pega assim, porra, tiveram 999 comentários, que legal a série do Sandman, aí teve um cara que falou assim, ó, nada a ver botar o cara preto, sei lá, o amarelo, azul, aí a mídia pega esse cara, aí ela faz uma matéria e bota assim, haters estão falando, não estão falando, é um cara que falou, que é um cuzão, mas aí cria-se, eu acho que, entendeu, essa mídia que muitas vezes se coloca, eu não tô dizendo a mídia, né, mas as mídias, a gente sabe disso, que a gente vive nesse meio também, elas que se colocam como contra, na verdade tá fazendo, ela acaba incentivando, é o famoso bater palma pro maluco dançar, tá batendo palma pro maluco dançar, cria uma ideia de que existe, claro que existe gente preconceituosa, homofóbica, maluca, ignorante, mas elas criam esse movimento, essa ilusão de que isso é muito maior do que tá acontecendo, né, pra que você gire e clique, ou muitas vezes pra disfarçar uma obra ruim, sabe um lugar que isso aconteceu que foi muito interessante? no filme das caça-fantasmas, eu ia falar esses exemplos, tem uma youtuber que eu gosto muito, ela inclusive tem um conteúdo foda, de ficção científica, ela é uma duna, ela fala de ficção científica, de fantasia, não, é a comic book girl 19, muito foda essa mulher, e cara, na época da controvérsia do filme das caça-fantasmas, a mídia botou que o hate está vindo porque as pessoas não querem caça-fantasmas mulheres, e ela vai, ela mapeia, cara, ela vai nos comentários, ela mapeia, ela mostra o número, ela fala assim, brother, o que aconteceu foi que a rejeição ao filme não tinha nada a ver com serem mulheres, a rejeição ao filme foi porque as piadas estavam toscas, você tá mexendo numa obra que é sagrada, agora 99% dessas pessoas que cresceram com o caça-fantasmas, cresceram com Ripley, tenente fucking Ripley, nós aqui, Sarah fucking Connor, todas as heroínas dos X-Men, dos quadrinhos, então assim, 99% dessas pessoas, legal, foda-se homem e mulher, foda-se tirando necessidade de representatividade que todo mundo acha importante, até citei X-Men aqui, mas assim, a história que deve falar mais alto, mas o que que fizeram, como viram que o filme, hum, a galera vai criticar, vejam depois desse vídeo da Comic Book 19, pegar, pinçaram esses comentários merdas, de caras, cuzões ali, machistas e tal, e falaram, ah, os machistas estão falando mal do filme, aí depois quando o filme foi mal na crítica, ah, foi mal na crítica porque os machistas, não, foi mal na crítica porque o filme era fraco. E aí